A limpeza no recinto do Festival Super Rock é visível e isto deve-se em parte a uma das novidades da edição deste ano. Os copos reutilizáveis que podem ser levados para casa como recordação. Numa volta pelo recinto, no Parque das Nações, a Lusa falou com alguns festivaleiros que aplaudiram a iniciativa. Acho que é uma iniciativa ótima. Nós estivemos cá ontem também, portanto é o segundo dia do festival, vi zero copos no chão. O que acho que é excelente. Pronto, a iniciativa é ótima. Acho que esta iniciativa é uma boa iniciativa. Em termos do ambiente, acho que há uma excelente iniciativa, sim. Tenho o fim de cá nos outros anos e nem quero imaginar o quanto é que deve custar limpar esta cena toda. Sim, portanto, acho que é uma boa iniciativa. Acho bastante bem, nem que seja porque não se vê propriamente muito lixo no chão. É interessante. Acho que boa ideia, até porque lá está a evita as quantidades enormes de copos e de lixo que normalmente se sumam no chão. É uma maneira de fazer com que as pessoas não consumam tanto plástico que acaba por ficar aí jogado em qualquer sítio. Assim vê-se que há aí outra preocupação, nem que seja por causa dos dois euros. Ou que as pessoas querem tê-los de volta, ou então porque é um copo engraçado e fica giro para guardar como souvenir. Nos bares espalhados pelo recinto há dois tipos de copos à venda, um de 25, outro de 50 centilitros, cada um a valer 2 euros, uma caução que pode ser devolvida no final da noite. Há três copos personalizados em cada um dos formatos, decorados com o cartaz de cada um dos dias em que decorre o festival, quinta, sexta e sábado. Para alguns, a decoração do copo pesa na hora de decidir se o levam para casa ou se o devolvem. Ainda não sei, ainda estou a pensar nisso. Mas como tem aqui o nome do Iggy Pop, sou capaz de o levar para casa. Provavelmente eu vou devolvê-lo. Acho que basta um lá em casa para souvenir. Se eu tiver lá um, não preciso de outro. Talvez devolvê-lo, no fim, não sei. Se logo se vê. Fiquei com o copo. Hoje também para usá-lo, porque senão perdemos também a calção. Mas gira, é levá-lo para casa, porque acho que são copos depois engraçados também de se levar. Sim, acho muito giro e também faz promoção aqui aos artistas do dia. Acho que depois também é giro, porque as pessoas podem me far uma lembrança para casa. E pronto, eu gosto. Eu aqui ainda estou na dúvida se vou levar o meu ou se vou apagar. No entanto, Maria Rita e Ricardo têm um reparo a fazer. A única coisa que eu senti foi que no início não informam muito bem o que é que é. As pessoas que trabalham cá não estão muito bem informadas, porque ontem assisti a uma pessoa a querer devolver o copo. E a pessoa do bar não soube explicar muito bem onde é que a pessoa se podia dirigir. Apesar de ser uma novidade no festival, a reutilização de copos não é inédita em festivais de música. A 22ª edição do Super Rock decorre até sábado e tem no cartaz nomes como Iggy Pop, Massive Attack, Kendrick Lamar, De La Soul e Orelha Negra.